Música Metrópolis de volta para agradecer as mensagens que a gente recebeu no nosso WhatsApp nos últimos dias. Muita gente elogiando o espetáculo Simbora, o musical, a história de Wilson Simonal, que conta a trajetória de um grande personagem, de um grande artista da MPB. O elenco veio aqui no domingo, deixou todo mundo impressionado, dá uma olhadinha lá na internet. Bom, muitos elogios, especialmente para o ator Ícaro Silva, que faz uma ótima caracterização do Simonal, viu? Então é isso aí, participe. Para reforçar o nosso número no WhatsApp é 11976731540. O Metrópolis de hoje está terminando com feras da música instrumental brasileira, Laércio de Freitas e banda, que vão tocar o álbum São Paulo no Balanço do Choro, no Teatro Municipal, sábado, às nove da noite, durante a Virada Cultural. É um programão, não perca! A gente antecipa um pouquinho dessa festa, dessa música boa aqui no Metrópolis. Um beijo para vocês e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto